Abaixi, Anti-Fabbis Ambas, é que não há dica de conta com os companheiros que, stepping em mãos àicoicar! Pego-te aqui, rec будетеmos emственный e a para achar que a gente se conhece aqui, A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda não vou, quando eu tenho que passar por dia, se eu quiser, eu não vou passar por dia. E pode ser importante, se eu não tinha que passar por dia, se eu não tinha que passar por dia, Obrigado. 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 a que voltou a ver que eu estou a falar do que eu estou a falar não. Nuno ou não, eu vou falar, hoje eu vou falar da clave, não. Se eu não me lembro, vou não tocar, se eu não me lembro, ele vai tomar, eu vou falar, eu vou falar. Obrigado. 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 O que é o que é o que é? Vamos lá, vamos lá, vamos lá.